Bloco da série de redes sociais aqui com o Sargento Solimar Sargento, celular recuperado, quem roubou está preso e quem estava em posto celular ficou com medo e deixou na mão de outra pessoa para entregar para a polícia Como aconteceu isso aí? Perfeitamente, Amaral Nós ia passando na primeira de maio quando a senhora solicitou nossa equipe que já tinha sido furtado na madrugada de ontem certo? O aparelho celular, que é esse aqui o rapaz chegou lá, pediu água, ela foi pegar água para ele e ele pegou e furtou o aparelho indicou onde era a casa do meliante nós conduzimos ele para a delegacia ele está aqui recolhido aí do xadrez ele informou onde foi o local que ele tinha vendido só que nós não conseguimos pegar o receptador, certo? ele dizendo ele que tinha vendido por 50 reais aí nós saímos de diligência até agora, certo? e o receptador deve ter passado para a terceira que eles entregaram a gente nós estamos apresentando aqui o aparelho, certo? o importante é que a vítima não perdeu o aparelho, certo? essa pessoa que estava em posto esse aparelho ela ficou com medo de entregar para outra pessoa perfeitamente devolver aí nós estamos apresentando aqui na delegacia, ok? ok, força tática em ação sempre? sempre atento aí, ajudando a sociedade